Há seis anos que a Louriane passou a exercer o seu direito de votar. Mesmo tão nova, ela conta que não lembra em quem votou nas eleições de 2022. Eu fui aleatória. Você não fez uma pesquisa antes dos seus candidatos? Não, não tinha muita opção, assim, boa, né? Eu fui no mais conhecido. Quem também está no mesmo barco que a Louriane é o seu Antônio. Queria saber se o senhor lembra em quem só votou nas eleições passadas. Não lembro, não. Nenhum? Não, não lembro, não. Por quê? Não consigo lembrar, não. Talvez eu deve ter votado em branco, né? Talvez é por isso que, né? De acordo com uma pesquisa do Estudo Eleitoral Brasileiro, feita com 2.506 eleitores, menos de um mês após as eleições de 2018, quatro em cada dez brasileiros não se lembravam em qual candidato votaram para deputado estadual ou federal, por exemplo. O número revela uma característica política que é antiga no Brasil, chamada de amnésia eleitoral. Amnésia eleitoral, ela está relacionada a um esquecimento voltado para as eleições. E são vários fatores que contribuem para isso. Um dos primeiros fatores é as pessoas, quando vão às urnas, o eleitor, ele deposita sua confiança em um representante, e ele diz assim, essa pessoa vai falar por mim. E, naturalmente, ela não se preocupa em acompanhar o trabalho deste que vai representá-lo, o que é uma falha. Porque uma vez que você elegeu alguém para falar por você, você precisa saber se, de fato, aquela pessoa vai cumprir o seu papel que ela prometeu durante as eleições. O advogado eleitoral conta que esse esquecimento não é bom e pode refletir a longo prazo. Mas é importante lembrar que o eleitor precisa acompanhar o trabalho de quem ele elegeu. Sobretudo porque as políticas públicas, as decisões que irão impactar as nossas vidas, elas passam pelos nossos representantes no Congresso Nacional e também no próprio Poder Executivo, seja no âmbito federal, com o presidente, no estadual, com o governador, municipal, com o prefeito. E nas câmaras legislativas, nos municípios, com os nossos vereadores, nas assembleias legislativas, nos estados, no Congresso Nacional, com o senador e deputado federal. Portanto, não obstante ser um tema muito falado acerca da amnésia eleitoral, é preciso a gente estar atento. Sinônimo de vitalidade e perseverança, aos 76 anos, o seu Renato conta que lembra em quais candidatos votou nas eleições de 2022. Ele diz ainda que tem acompanhado o trabalho de seus representantes. O senhor lembra de quem o senhor votou nas últimas eleições de todos os candidatos? Candidato, lembro de todos eles que eu votei. Nas últimas eleições eu lembro de todos eles. E depois que votou nos seus candidatos, o senhor tem procurado acompanhar eles? Tenho procurado. Os que eu votei, exatamente. As atualizações estão boas.